Música 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 Vamos embora! Música Música Que alegria Oi Augusto! O melhor aí! Música Música Ah, delícia, muito bom. Você fica com uma expectativa muito grande de sair voando, pular, porque você acha que vai cair. Mas quando sobe, que você começa a voar mesmo, cara, o que é isso? Eu não tenho palavras pra te agradecer. Sensacional, muito bom. Valeu, gente. Incrível. Abre o braço, como passei. Olha para baixo, olha para baixo. Excelente, uma experiência incrível, não tem que perdê-la. Agora, ao menos uma vez na vida, tem que prová-la. Aprendi-la. Aprendi-la. Não me encheu. Mas não deu. Não, mandou muito bem. Não, não. Não fez sua opinião, que foi o que achou. Foi muito bom. Acho que foi a melhor diferença da minha vida. Tudo, tudo. Não. E aí 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 Aderado muito foda fazer de novo depois Vou fazer um voo maravilhoso Muito feliz Satisfeita Feliz da vida Vou voltar numa boa, se Deus quiser Andando só Andando, andando, andando Pode cantar, vai E aí Obrigado Senhor Obrigado Pai Maravilhoso Gostei muito Estou muito feliz Maravilhoso E aí 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 E aí